Oi gente, como que vocês estão? Bora lá para mais um vídeo e esse vídeo é o terceiro vídeo sobre o armário cápsula. O primeiro eu estou falando o que é um armário cápsula, o que é um armário minimalista, o segundo eu estou mostrando todas as minhas roupas e tá os vídeos dos dois na descrição e também nos comentários. E esse vídeo vai ser cinco dicas de como ter um armário cápsula, de como montar um armário cápsula. Bora lá assistir esse vídeo e vocês vão amar essas dicas que são dicas de ouro. Se estão aqui pela primeira vez, principalmente as mulheres que são a maioria, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é inscrita, vê se o sininho está ativado para receber as notificações dos vídeos, porque vem muito conteúdo bom por aí sobre estilo de vida minimalista, look minimalista, vivendo com qualidade. Se gostam desse tipo de conteúdo, já dá o seu like, que deixe um comentário, compartilhe. Compartilhe com as suas amigas que têm muita roupa e acha que não tem nenhuma, com as suas familiares, família, filha, mãe, que às vezes acha que não tem nenhuma roupa e está cheia de roupa. Compartilhe esse vídeo para elas entenderem que menos é mais qualidade de vida. Coloque lá no grupo da família, no grupo da igreja. Compartilhe, gente. Bora lá compartilhar que a minha meta é chegar aos 30 mil em tempo recorde e vocês vão me ajudar a isso. Bora, bora, porque aí eu vou gravar mais e mais conteúdos para ajudar vocês, porque o que eu amo é isso, gente. É estar ajudando, influenciando para o bem. Então bora lá para as 5 dicas de ouro para ter um armário cápsula. Um armário minimalista. Em primeiro lugar, destralhar. Gente, o destralhar, é claro, tem que ser consciente, né? Você não vai chegar aqui, ah, eu vou tirar tudo, vou vender, vou dar. Não, você precisa analisar. Eu fiz até um karatê aqui, né? Você precisa analisar e ter consciência. Não, pera aí, eu vou vender, eu vou dar. Ah, eu vou me arrepender? Então, não, não vou fazer isso. Lembra de um vídeo antigo meu, até uma jaqueta vermelha que eu ia destralhar? E aí eu, ao vivo e a cores, eu nem cortei essa parte, eu fiquei pensando, falei, quer saber, não vou destralhar não. E ela está guardadinha e eu sei que vai ser útil, muito útil no inverno. Então, gente, é ter esse destralho consciente para não se arrepender. O destralhar faz parte do armário minimalista, do armário cápsula. Por quê? Porque tem muitas roupas que, às vezes, nós não utilizamos e estão ocupando espaço. Então, minha dica é, tire tudo, sabe? Tudo. Jogue em cima da cama e vai separando aquilo que você usa muito e aquilo que você usa pouco e aquilo que você não usa. Aquilo que você vê que realmente não utiliza, já destralha, separa se você vai vender, se você vai doar. Eu, quando fiz o meu primeiro destralho, há dois anos atrás, eu vendi. Eu vendi e utilizei esse dinheiro para algo útil, que foi, inclusive, investido nos planners minimalistas que depois eu vendi. E agora não, agora eu dou as roupas, eu vou destralhando e vou dando tudo. Agora eu faço isso. Então, separa aquilo que você não usa, se você vai doar, se você vai vender. E aquilo que você usa pouco, deixa guardado numa sacola e vê se você vai precisar durante um tempo. Aí você vai ver que não vai precisar, que você vai utilizar as outras roupas que estão lá. E aí você destralha aquelas que estavam guardadas. Façam isso que você vai ver. Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Igual agora, para mim, poder montar o armário cápsula, deu trabalho. Mas é um trabalho que depois você vai ver que é vida, espaço, sabe? Menos é mais. É vida, gente. Em segundo lugar, o armário cápsula é dividido entre primavera, verão, outono e inverno. Eu demorei montar o meu armário cápsula, primavera, verão, por causa de tempo, gente. Eu confesso, eu demorei, mas é correria mesmo. E eu vi, gente, que, nossa, mas trouxe uma leveza. Olha isso, ó. Ó, de ter espaço entre as roupas, sabe? Então, eu separei, tirei todos os casacos, todas as botas. Deixei guardado, limpinho, dentro de um plástico, tudo certinho, guardado. E quando chegar a próxima estação, outono, eu vou montar um guarda-roupa outono, que é aquela estação, mais ou menos, que está chegando, gente, dia 20 de março. Agora, nesse ano 2023. E depois eu vou montar o meu armário cápsula de inverno. Então, é você ter essa consciência que o armário cápsula, você vai tirar aquilo que você não está utilizando nessa estação. Vai guardar tudo direitinho e depois você vai utilizar. Então, esse aqui é um armário cápsula verão, depois é um vinho outono. Tem até aqui, ó, manga comprida aqui. Você fala, nossa, verão, é porque eu moro aqui no ABC Paulista, estado de São Paulo. E aqui o tempo vira do nada, gente. Então, precisa ter umas roupinhas assim. E aqui do outro lado aqui, ó, que eu mostrei pra vocês no Outotu, estão aqui pouquíssimas roupas, 50 peças apenas. Quer ver as minhas roupas? Assista um outro vídeo. Mas não vão agora, não. Depois vocês assistam. Porque a última, a última dica, gente, é uma dica que realmente é o ouro do ouro. Então, fique até o final. O ouro do ouro é muito bom, né? Peguei pesada agora, gente. Vai vendo. A terceira dica é não comprar. Sabe? Ah, eu saí, vi uma roupa tão legal. Ah, eu quero comprar. Você precisa? Não, então não compre. Ah, eu fui viajar, vi uma roupa tão, tão legal que talvez um dia eu vou usar. Você precisa agora no momento? Então não compre. Então, pra ter um armário cápsula, você precisa ter essa sensibilidade. Que se você não precisa, então não compre. Só compre aquilo que realmente você precisa. Em quarto lugar, pense na funcionalidade e na praticidade. Sabe? Peças que se combinam. Aí depois eu vou falar um pouquinho mais adiante. Aí eu já dei até uma pincelada, né? Da quinta dica. Mas é aquilo que é funcional. Nossa, essa daqui eu vou poder usar pra ir pra igreja, pra ir pro shopping, pra trabalhar, pra sair, ir no parque. Nossa, que legal. Super funcional. Nossa, ótimo. Ah, essa daqui. E essa daqui eu vou usar só de vez e nunca. Não é funcional. Vai ocupar espaço e você quase não vai usar. Então, pensa nessa funcionalidade. Ao ver uma roupa e ao comprar, pense bastante. Vai ser funcional. Eu vou poder usá-la bastante. Então, legal. Não vou usar muito. Então, isso é ruim. Praticidade. É prática, sabe? De você colocar e ela se combinar. E você se sentir à vontade. Se sentir bem. Sem aquilo que tá te incomodando. Então, use. Ah, eu vou comprar porque ficou legal na tal pessoa, mas em mim eu vou comprar porque ficou legal na outra. Mas você nem gostou tanto assim. Isso não é prático, porque é prático pro outro que você achou que é legal no outro. Mas em você, você nem tá gostando em você. Então, pense muito nessa questão. Tenha essa sensibilidade de ver se realmente é prático pra você. Porque é funcional, você gosta, vai usar bastante. Então, assim, vale a pena. Tá gostando desse tipo de conteúdo? Dê o seu like, porque vai vir conteúdos aí, gente, mostrando os meus looks minimalistas. Compartilhe para outras pessoas verem que não precisamos ter um monte de roupa para viver bem. Porque menos é mais qualidade de vida. Deixe um comentário se vocês colocam em prática essas dicas para ter um armário cápsula. Se pretendem colocar em prática, deixe aí nos comentários. E dê o seu like, hein? Agora vamos para a quinta dica, que é o do ouro do ouro. Gente, essa dica é ótima. Que é o quê? É você combinar as cores. Não significa que você vai ter um armário preto, branco e cinza. Não. Você pode ter uma cor estampada. Você pode ter uma cor diferenciada para aquelas que gostam de rosa, de vermelho. Porém, é você não diversificar muito. Porque senão não vão combinar entre si. É você pensar na neutralidade e de uma cor específica, igual eu. A minha paleta de cores são as cores quente. Então, eu estou para escolher um tom quente para me poder colocar uma cor no meu guarda-roupa mais intenso. E com essa cor eu vou combinar com preto, vou combinar com branco, vou combinar com cinza, com bege. Que eu amo, gente. Eu estou amando essa cor aqui. Assim, olha. Olha que lindo. Lindo, né? Olha. Então, assim, essa calça aqui, gente. Essa calça que eu comprei é nova. A maioria das minhas roupas são da Rene. Mais alguém ama roupas da Rene. Mas são a linha da Rene que tem mais qualidade. Essa daqui. Essa calça. Olha que linda. Então, assim, gente. É roupas que se combinam. Então, essa dica é de ouro. É você pensar nessa combinação. Você ter um estilo neutro. Mais algumas tons. Eu vou escolher um tom. Talvez eu escolhi dois no máximo. Mas pretendo um por enquanto. E aí você ter esse tom específico que vão aí combinar com as demais. E não vão ser aquele monte, sabe? De cores que nada se combinam. E você fica frustrada achando que não tem roupa nenhuma. Sendo que o seu guarda-roupa está lotado. Então, é isso, gente. Essas são as cinco dicas de ouro para ter um armário cápsula. Gostaram dessas dicas? Deixe aí um comentário. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Um beijo e fui! Um beijo e fui!